Música Corte Especial do STJ torna réu o governador do Acre em ação que investiga suposto esquema de corrupção que desviou mais de 16 milhões de reais em recursos públicos. A denúncia do Ministério Público foi recebida por unanimidade pela Corte Especial do STJ. Gladson Cameli, governador do Acre, é suspeito pelos crimes de participação em organização criminosa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. Segundo o MPF, o esquema de desvios liderado pelo chefe do executivo acreano teria desviado mais de 16 milhões de reais em recursos públicos. As investigações tiveram origem após uma operação da Polícia Federal e, segundo o MPF, o governo do Acre contratou a empresa Murano, que logo em seguida firmou um contrato de parceria com uma empresa ligada ao irmão do governador, em espécie de contratação indireta da sociedade comandada por parente próximo a Cameli. A relatora da ação penal, ministra Nancy Andrigue, comentou que, além da dispensa indevida de licitação, a Controladoria Geral da União apontou indícios de terceirização integral e subcontratação total do objeto do contrato, o que é ilegal. A relatora também reforçou a existência de elementos que indicam a atuação do governador para liberação de recursos e favorecimento pessoal. Enfatizou ainda que, de acordo com as provas reunidas nos autos até o momento, o pagamento da vantagem indevida ao governador teria sido viabilizado com a compra de um apartamento de luxo em São Paulo, avaliado em mais de 5 milhões e de um veículo. Apesar de receber a denúncia, a Corte Especial entendeu não ser o caso de afastar Gladson Cameli do cargo de governador do Estado, já que os fatos investigados são de 2019, o que não os torna atuais o bastante para justificar a medida. Mas, segundo a ministra Nancy Andrigue, a decisão não impede que o afastamento seja reavaliado em outros inquéritos contra o político no STJ. O recebimento da denúncia deu início à ação penal contra o governador do Acre e não há prazo para o julgamento do mérito processual pela Corte Especial do STJ.